Não, não, tem muito ainda. Eu acho assim, está muito bom pelo tempo de trabalho, pelo elenco formado recentemente, está muito legal, mas hoje a gente tem que falar que Palmeiras e São Paulo estão à frente. E não tem nenhum problema em relação a isso, por tudo que conquistaram nos últimos anos, principalmente Palmeiras, e o São Paulo de um título que, hoje, muitos clubes priorizam mais a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro, o campeão é o São Paulo. Então, é uma ideia, é formada, eu sei que cada dia vai crescer, e eu acredito que eu vou chegar de igual para igual com essas equipes na decisão daqui cinco rodadas, a gente pega um time da nossa chave, passando por esse time, a gente vai chegar na semifinal e final, enfrentando essas equipes de igual para igual. Mas, assim, hoje a gente tem que falar que Palmeiras e São Paulo estão à frente, e não tem nenhum problema em relação a isso, por tudo que conquistaram nos últimos anos, principalmente Palmeiras, e o São Paulo de um título que, hoje, muitos clubes priorizam mais a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro, o campeão é o São Paulo. Então, é uma ideia, é formada, eu sei que cada dia vai crescer, e eu acredito que eu vou chegar de igual para igual com essas equipes na decisão daqui cinco rodadas, a gente pega um time da nossa chave, passando por esse time, a gente vai chegar na semifinal e final, aí, informação.